Olá pessoal, vamos para a nossa aula 26 e nessa aula nós vamos falar sobre a construção de gráficos então veja só, até agora a gente aprendeu a ver o que são pontos críticos quando a função é crescente, decrescente onde é que ela tem concavidade para cima, concavidade para baixo pontos de inflexão, que é onde elas mudam a concavidade e nós já sabemos calcular os limites com isso pessoal, nós já podemos construir praticamente o gráfico de qualquer coisa ou seja, lembra quando a gente começou o curso? lá no começo eu falei para vocês, vamos construir o gráfico de algumas funções elementares aí eu dei para vocês, por exemplo, a exponencial, a reta, as trigonométricas para vocês construírem gráficos e o máximo que a gente conseguia era transladar o gráfico deslocar o gráfico para cima e para baixo, fazer reflexões nos eixos algumas operações elementares sobre o gráfico vocês fizeram muito bem só que aquele era o máximo que a gente conseguia sobre funções muito simples eram funções x², funções muito simples agora, não, agora nós temos ferramentas depois de aprender a derivar, aprender limites nós temos ferramentas para construir o gráfico de qualquer função então alguém vai dar uma função para vocês e vocês podem, claro, pode ser algumas funções mais difíceis do que outras isso é normal mas você consegue, com mais de trabalho, menos trabalho você consegue fazer o gráfico de qualquer função está certo? e como é que nós vamos construir o gráfico de função? bom, obviamente usando essas ferramentas que eu disse que é a derivação e o estudo de limites fazendo derivada primeira, derivada segunda estudando a concavidade e onde vai crescendo e crescendo os pontos críticos e os pontos de inflexão nós conseguimos construir gráficos das funções pessoal, lembrando lembra lá que eu também falei para vocês que dado uma função você precisa conhecer o domínio dessa função o seu contradomínio a regra de associação dos elementos e finalmente o gráfico dessa função se você tiver essas informações você sabe tudo dessa função e essa é a finalidade desse curso dar condições para que vocês possam obter todas essas informações de uma função e para isso nós aprendemos uma ferramenta poderosa duas, se a gente quiser pensar assim que é o limite e as derivadas e é isso que a gente vai usar agora então, como nós devemos proceder para construir o gráfico de uma função dada? bom, nós vamos fazer o seguinte nós vamos seguir um roteiro vocês pensam ah, tem que seguir não gente, em matemática você sabe que existe um conjunto de regras que eu dei para vocês lá no começo que são as regras básicas do corpo e com elas vocês podem fazer o que quiser desde que estejam sempre cumprindo aquelas regras então não existe um roteiro não existe fórmula pronta não tem que decorar nada tem que aprender mas, se você está iniciando eu sugiro fortemente que você adote um roteiro de trabalho que assim te ajuda a organizar o pensamento e organizar a sua forma de trabalhar tá bom? o roteiro que eu utilizo que eu estou passando para vocês é o seguinte primeiro você vai determinar o domínio da função por quê? se você determina o domínio da função você sabe onde é que vai ter gráfico o domínio da função te diz isso onde é que vai ter gráfico e além disso você ainda pode descobrir possíveis pontos de assíntota pontos de descontinuidade da função certo? então a primeira coisa a se fazer é determinar o domínio da função depois você determina pontos críticos porque esses pontos críticos te dirão onde a função até onde a função sobe até onde ela desce ou se existe derivada ou não existe derivada então os pontos críticos depois você faz o estudo da derivada o sinal da derivada primeira para dizer onde é que ela está subindo crescendo e onde ela está descendo decrescendo certo? depois você determina os pontos de inflexão para saber onde é que ocorrem mudanças na concavidade da função finalmente você calcula a derivada segunda para dizer os intervalos onde ela é para baixo o intervalo onde ela é para cima concavidade e finalmente você faz o estudo das assíntotas como é que eu faço o estudo das assíntotas? para fazer estudo de assíntotas você usa os limites então você quer saber como a função se comporta para valores muito grandes como ela se comporta para valores muito pequenos como ela se comporta perto de descontinuidades e aí você tendo essas informações você sabe onde é que tem assíntotas se tem assíntotas e a partir daí você constrói o gráfico tá bom? então vamos para os exemplos né? vou para o exemplo tá aqui pessoal olha só exemplo 1 seguindo o roteiro aquele roteiro que eu dei para vocês ali atrás vamos construir o gráfico dessa função que está aqui tá bom? isso é o que nós vamos fazer agora então vamos lá solução a solução primeira coisa pessoal determinar o domínio por quê? porque determinando o domínio eu sei onde vai ter gráfico isso aqui pessoal é a função logaritmo natural a função logaritmo natural tem uma restrição qual é a restrição da função logaritmo natural? devemos ter lembrem do gráfico da função logaritmo a função logaritmo para quem não lembra o gráfico da função logaritmo faz isso aqui ln de x ou seja ela só tem valor de zero aberto para mais infinito não inclui o zero tá? ela tem valores está definido aqui portanto você deve ter devemos ter x ao cubo menos 3x quadrado mais 4 maior estritamente que zero tá bom? isso é o que nós devemos ter agora ah estou com problema porque eu não sei fatorar alguns alunos me perguntaram isso estou respondendo eu não sei fatorar não sei trabalhar com a função cúbica o máximo que eu consigo é a função quadrática gente não há razão para ter vergonha nisso não tá gente eu confesso para vocês que eu também não sei uma função cúbica qualquer não sei achar quer dizer tem como achar raiz mas eu não sei olhando achar raiz eu não vou procurar raiz de uma função desse tipo o trabalho é árduo demais tá? então o máximo que a gente consegue mesmo é andar aí em torno da função quadrática mesmo fazendo báscaras embora a função cúbica também seja possível vocês acharem raízes usando radicais aí mas não é por aí a gente não quer que você gaste aí horas e horas para achar raiz de uma função cúbica mas algumas raízes que é o que geral acontece em uma função cúbica ela é fácil de encontrar então ela sendo fácil de encontrar a gente encontra e aí diminui o grau é o procedimento clássico você acha uma raiz e diminui o grau aí você pode optar por qualquer método sempre lembrando que como nós estamos em trabalho online qualquer método que eu quero dizer e qualquer método que você venha utilizar você deve mostrar esse método em caso de uma prova ou nas listas de exercícios você comenta na lista você comenta em uma prova você mostra o método que você está utilizando para que não fique parecendo que você simplesmente jogou isso num programa e achou a raiz tá então que pelo menos você saiba qual é o método que você vai utilizar o método que eu vou utilizar aqui porque é evidente olha se você olhar aqui o o menos um é uma raiz tá vendo menos um aqui e aqui o quadrado vai dar um menos um com menos três dá menos quatro e zero então menos um é uma raiz e o método que eu vou utilizar aqui vou fazer nesse exemplo porque me pediram é reduzir o grau tá gente como é que eu vou reduzir o grau então eu já sei que esse polinômio que está aqui x ao cubo menos três x quadrado mais quatro ele tem como raiz o menos um correto menos um com menos três menos quatro zero portanto ele é divisível ele é divisível por x mais um quer dizer ele é x mais um divisível significa que não tem resto o resto é zero né gente tá então ele é x mais um vezes um outro polinômio p de x aqui tá certo então o que nós queremos aqui é achar o polinômio p de x esse é o que nós queremos e como é que eu vou achar o polinômio p de x porque olha só gente como aqui tem grau um o polinômio p de x tem grau dois eu sei achar as raízes do polinômio p de x utilizando báscaras tá certo então isso é o método de redução de grau um outro método que o pessoal usa é a Brio Ruffini que também pode utilizar tá gente eu particularmente aqui vou preferir fazer a divisão de polinômios para achar o outro polinômio p de x como é que eu faço isso a gente divida x ao cubo menos três x quadrado é importante que vocês saibam dividir polinômio por isso que eu estou fazendo aqui mais quatro dividido por x mais um tá se eu dividir esse por esse vai dar esse aqui note pessoal que tem um resto aqui que é zero tá ou seja tem que dar um resto zero aqui no final divide pessoal x ao cubo dividido por x é x quadrada muito simples pega x ao cubo coloca em cima de x subtrai 1 x ao quadrado multiplica x ao quadrado vezes 1 vai vir para cá mais x quadrado e aqui mais esse vezes esse x ao cubo faz um traço e subtrai x ao cubo menos x ao cubo zero se não der zero aqui tem algo errado você não fez a divisão de forma correta e esse cara menos esse vai dar menos 4x quadrado mais 0x mais 4 quando eu dividir menos 4x quadrado por esse cara vai dar menos 4x correto pega esse cara põe em cima desse tira 1 multiplica menos 4x menos 4x quadrado correto gente passa aqui sinal de menos traço x quadrado vezes 1 desculpa menos 4x vezes 1 menos 4x menos 4x vezes x menos 4x quadrado esse menos esse zero se não desse zero algo estaria errado esse menos menos esse vai dar 4x mais 4 dividir isso por isso vai dar mais 4 tá gente esse vezes aquele dá 4x mais 4 que dá resto zero como tinha que ser portanto gente esse polinômio aqui é igual a x mais 1 que multiplica x quadrado menos 4x mais 4 note que isso aqui pessoal é um isso aqui é x menos 2 ao quadrado né o quadrado mesmo 2 vezes esse vezes esse mais um quadrado desse tá certo portanto finalmente isso aqui é x mais 1 x menos 2 ao quadrado fatoramos finalmente o polinômio o polinômio tá aí devidamente fatorado agora por que eu fiz isso ora eu fiz isso porque eu quero que esse polinômio que é esse produto aqui seja maior estritamente do que zero e como é que eu faço essa análise pessoal eu poderia fazer essa análise fazendo as retas aqui né faz uma reta para esse uma reta para esse uma reta para o produto e faz a análise de sinal isso eu poderia porque eu não vou fazer primeiro porque vocês já devem já está bem familiarizado com esse processo quem não está olha os vídeos anteriores para ver e vocês estando bem familiarizados com o processo de determinar sinal já podem perceber que esse cara aqui elevado ao quadrado é sempre positivo tá certo esse cara aqui nunca vai mudar sinal de nada porque ele é positivo ele não interfere no domínio aqui não atrapalha o domínio porque ele é positivo quem muda sinal aqui é x mais 1 x mais 1 muda sinal muda sinal onde ora x mais 1 é maior que zero para frente do menos 1 põe menos 1 aqui dá zero para frente do menos 1 isso é positivo e para trás do menos 1 isso é negativo tá certo gente tá evidente aqui né ó menos 2 menos 2 mais 1 dá menos 1 tá portanto depois de toda essa análise nós podemos dizer que o domínio de F e E note que eu só quero que seja maior que zero aberto em menos 1 vírgula mais infinito tá esse cara não atrapalha e esse cara aqui para trás do menos 1 é negativo para frente do menos 1 é positivo tá bom ah não entendi professor então você faz o seguinte passa uma reta passa outra reta faz o estudo de sinal faz o produto identifica esse intervalo aqui tá eu estou considerando que depois de vocês fazerem isso muitas vezes já vão ter mais ou menos tranquila essas condições não vão precisar estar fazendo sempre mas quem tiver ainda alguma dúvida faz faz o estudo de sinal na reta tá bom muito bem já temos o domínio próximo passo pontos críticos ah mas o que que são pontos críticos você tem que saber a teoria gente para poder trocar o negócio então primeiro domínio está determinado vamos lá para os pontos críticos que são pontos críticos gente pontos críticos são aqueles pontos onde a derivada ou se anula ou não existe onde a derivada se anula ou não existe são os pontos críticos então próximo passo próxima etapa calcular a derivada vamos lá vamos calcular a derivada então quem é a derivada daquela função ali f linha de x f linha de x é tranquilo né gente uma função é 1 sobre a função x ao cubo menos 3x quadrado mais 4 1 sobre a função vezes a derivada dessa função que é 3x quadrado parênteses aqui para multiplicar menos 6x tá bom que a gente pode reescrever f linha de x podemos reescrever isso como sendo 3x em evidência sobra x menos 2 sobre embaixo pessoal você tem esse polinômio que pode ser fatorado a gente viu que ele pode ser fatorado como x mais 1 x menos 2 ao quadrado ok pessoal vocês ficam muito tentados a querer cortar logo esse cara daqui com esse cara daqui né esse cara de cima com esse cara de baixo então você já fica pensando como vai cortar esse cara com esse calma gente antes de você sair cortando um cara com outro nesses casos de análise você tem que fazer análise nesse caso aqui não há grandes problemas porque tem um quadrado aqui mas eventualmente poderia não ter esse quadrado e você cortar esse cara com esse cara e não enxergar o menos 2 o menos 2 ele é um ponto ele seria um ponto crítico então você deixa ele e se você corta ele aqui você não enxerga mais ele tá certo ou você muda o domínio da função por exemplo e nós não queremos isso calma então vamos fazer a análise o que nós temos aqui então os pontos críticos pontos vamos botar aqui valores críticos valores críticos x igual a 0 é um valor crítico x igual a 0 outro valor crítico x igual a 2 por quê? porque x igual a 2 anula aqui além de não estar definido aqui tá gente? se você cortar ele você não vai mais ver ele então você não corta ainda tá aqui ó x igual a 2 é um ponto crítico e x igual a menos 1 também é ponto crítico quer dizer é valor crítico né? em princípio tá gente? porque anulou aqui embaixo essa função não está definida em é menos 1 tá? agora você vai fazer o seguinte o que disso aqui serve pra nós? tá? o que que serve pra nós disso aqui? vamos ver vamos lá domínio da função de menos 1 a mais infinito excluindo tá aberto lembra que eu falei pra vocês da importância do ponto bola aberta bola fechada o valor incluído e o valor não incluído esse valor não está incluído porque não está definido no logaritmo então não está no domínio da função consequentemente esse valor aqui não serve pra nossa análise ele não é ponto crítico não é valor crítico por quê? porque ele não está no domínio agora o valor 2 o valor 2 aqui esse valor 2 ele anula o logaritmo né? ele anula aqui porque ele anula o polinômio portanto logaritmo de 0 nós sabemos que não existe portanto aqui falta a gente completar no domínio tá faltando aqui e x diferente de 2 tá? então completamos ali o x não pode ser 2 isso é importante né gente? você vê se a gente não considera essa situação podemos ter sérios problemas mas tá aí né? a gente percebeu aqui que não pode ser 2 então além desse intervalo aqui que contém o 2 nós devemos excluir o 2 tá? então tiramos o 2 esse 2 aqui não está no domínio porque ele anula o logaritmo esse menos 1 não está no domínio também porque anula o logaritmo e não está no domínio e o 0 sim o 0 está no domínio mas quanto é o logaritmo de 0 aqui f de 0? é 0 0 é logaritmo de 4 que não faz não está nenhum problema tudo tranquilo né gente? então o único ponto crítico efetivamente que nós temos aqui é o seguinte conclusão de tudo ponto crítico é p de coordenada 0, logaritmo natural de 4 tá? esse é o único ponto crítico que nós temos tá bom? tudo bem gente? ficou claro? detalhezinho para o 2 aqui que estava passando despercebido né? então tá aí ok? então vamos adiante agora para a próxima etapa que é verificar onde essa função é crescente ou decrescente onde é que essa função aqui ela é crescente ou decrescente para fazer isso a gente estuda o sinal da derivada primeira onde a derivada primeira for positiva a função é crescente onde a derivada primeira for negativa a função vai ser decrescente então pessoal o que nós vamos analisar? nós vamos analisar esse cara aqui ó tá? e aqui sim aqui a gente já vai poder simplificar esse cara aqui de cima com esse aqui de baixo porque no estudo de sinal é não teremos problema se bem que aqui aqui nós temos um quadrado né? deixando hum vamos ver vamos passar então para o próximo tópico e verificar o estudo de sinal aqui o que é melhor para a gente fazer tá bom? então vamos lá vamos para o estudo de sinal então pessoal nós queremos o estudo de sinal da derivada tá? estudo do sinal da derivada primeira então pessoal tá aqui ó a f' de x é igual a 3x x menos 2 sobre x mais 1 x menos 2 ao quadrado pessoal é eu tô tentado a deixar esse menos 2 aqui e não não cortar com esse cara mas também poderemos cortar e aí da tudo na mesma então a gente vai fazer o seguinte a gente vai cortar para simplificar um pouco a a cara dessa derivada vamos cortar esse cara aqui com esse quadrado aqui tá? agora como é que vamos estudar o sinal? pessoal não dá para ficar se arriscando né? vamos fazer o estudo de sinal direitinho ó vem aqui e coloca esse cara aqui vai estar o nosso x lembrando que esse 3 não interfere em nada tá? então o x tá aqui aqui tá o 0 aqui é positivo e aqui é negativo tá bom? o próximo x mais 1 então vem para cá aqui vai estar o nosso x mais 1 lembrando a vocês que tanto faz pode ser produto ou divisão o estudo de sinal se faz da mesma maneira né? aqui é menos 1 tá aqui ó menos 1 a direita tudo é positivo o que você colocar aqui a direita é positivo e para lá é negativo né? depois pessoal o próximo aqui aqui é x x menos 2 e aí aqui sim é aqui no 2 tá? a direita é positivo a esquerda é negativo tá? aqui pessoal ó você tem o 2 você tem o 0 e você tem o menos 1 pessoal aqui tudo é positivo aqui é negativo aqui é positivo e aqui é negativo né? ó mais com mais com mais com mais 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 com mais com menos dá menos menos com menos dá mais com mais dá mais e aqui menos tá bom? pessoal não tem que marcar nada aqui tá gente? a gente não está procurando nada aqui a gente só está fazendo o estudo do sinal então agora olhando para isso aqui eu dou a resposta do que eu estava procurando então resposta fe fe crescente no intervalo então onde ela é crescente? olha só entre menos 1 e 0 peraí mas isso aqui está no domínio da função? está no domínio da função o domínio da função é tudo isso para cá ó para cá isso aqui tudo é domínio de função com bolinha aberta no 2 e segue tá? de acordo gente? isso aqui tudo é domínio então aqui está valendo né? então o intervalo de menos 1 até 0 ela é crescente união com 2 até mais infinito tá? isso aqui ela é crescente fe decrescente em onde sobrou né gente? só sobrou um pedacinho que ela é decrescente aqui ó de 0 até 2 aberto ó o 2 não está incluído então nesse pedacinho aqui do 0 até o 2 ela é decrescente ela decresce com isso pessoal nós já fizemos o estudo da derivada primeira agora a gente vai fazer o estudo da derivada segunda tá? então a derivada segunda nos informa o que? a derivada segunda nos informa onde o gráfico da função é côncavo para cima onde o gráfico da função é côncavo para baixo tá? isso é o que nos informa a derivada segunda então a gente vai verificar agora é onde essas derivadas onde essas concavidades estão acontecendo a gente já sabe que onde ocorre a mudança da concavidade de um lado para o outro aquele ponto onde ocorreu a mudança é chamado ponto de inflexão que é o primeiro ponto que a gente vai procurar lembrando olha só gente quando a derivada segunda é positiva é sinal que a concavidade está para cima naquele ponto quando a derivada segunda é negativa a concavidade está para baixo então ora a passagem do positivo para o negativo bem no zero eu vou ter um ponto de inflexão ou seja o ponto de inflexão quando a derivada segunda é igual a zero eu tenho um ponto de inflexão tá certo é isso vai me ajudar a procurar pontos de inflexão que é o nosso próximo trabalho tá então vamos já trabalhar aqui para pontos de inflexão que é o que a gente vai procurar primeiro pontos de inflexão é quando a derivada segunda for igual a zero não é exatamente isso tá gente é se a derivada segunda é igual a zero ali eu tenho um ponto de inflexão é mas eu preciso realmente o que a definição de ponto de inflexão é quando a esquerda eu tenho um sinal a direita eu tenho outro sinal então aí eu tenho um ponto de inflexão tá bom isso é a definição de ponto de inflexão bom para isso eu vou precisar calcular a minha derivada segunda tá então vamos lá f duas linhas de x agora que eu já tirei esse cara aqui de cima então derivada do de cima 3 vezes x mais 1 x menos 2 é menos o de cima que é 3x vezes a derivada de baixo tá gente aqui ó isso daqui vamos fazer aqui ó x quadrado menos x menos 2 então olha aqui gente ó esse vezes esse dá x quadrado menos 2x e esse vezes esse mais x dá menos x esse vezes esse menos 2 tá bom então esse é o nosso polinômio vamos derivar vai ficar eu prefiro fechar o polinômio nesse caso é fácil né pra não ficar fazendo a regra do produto tá por isso que eu fiz 2x menos 1 tá pronto tá aí a nossa derivada tudo isso sobre x mais 1 x menos 2 ao quadrado ali e ao quadrado aqui também tá gente ao quadrado aqui e ao quadrado aqui ah dá pra fazer alguma coisa dá depois a gente faz tá por enquanto a gente deixa assim porque lembra que eu falei a gente precisa estudar o sinal disso vamos fechar arrumar pra ver o que dá pra estudar aqui tá então vamos pra próxima etapa buscar o ponto de inflexão tá bom gente então vamos lá ponto de inflexão pessoal nós temos a f linha linha de x igual 3x mais 1 x menos 2 menos 3x menos 2x sobre x mais 1 x menos 2 ao quadrado ao quadrado então tá aqui pessoal nós temos aqui essa é a derivada segunda vamos dar uma arrumadinha nela pra ver se a gente consegue obter mais informação tá aqui nós já temos olha só 3x quadrado que é isso aqui x quadrado menos 3x que é isso aqui x vezes 2 menos 2 mais 1 e menos 6x é 6 só menos 6x 6x menos esse lado de cá agora pessoal menos 6x quadrado mais 3x tá esse vezes isso sobre não há razão de vocês multiplicarem isso aqui tá gente tá tudo ao quadrado pra estudo de sinal tá ótimo eu multipliquei o de cima pra gente arrumar pra ver onde é que dá pra fazer alguma coisa tá mas não há nenhuma necessidade de você mexer no de baixo peraí pessoal aqui vamos observar aqui parece que tem um errinho né x vezes x x quadrado 3x quadrado x vezes 2 menos 2 1 vezes x x menos 2 mais 1 vai dar menos x com 3 menos 3x e o último pessoal 1 vezes menos 2 dá menos 2 vezes 3 dá menos 6 sem esse x aí tá então agora sim tá corrigido vamos adiante agora aqui vamos ver como é que fica a derivada segunda então depois da correção f2 de x vai ser igual notas 3x quadrado vai dar menos 3x quadrado né esse com esse aqui ó menos 3x com mais 3x desaparece tá e aqui finalmente fica menos 6 tá bom menos 6 esse aqui desapareceu com esse isso tudo sobre x mais 1 ao quadrado x menos 2 ao quadrado isso aqui pessoal dá pra fazer assim ó menos 3 que multiplica x é ao quadrado mais 1 tá bom sobre x mais 1 x menos 2 ao quadrado ao quadrado terminamos aqui tá pessoal não precisa ficar procurando mais nada aí não tá não precisa ficar porque aqui se você procurar a raiz a raiz aqui é i né i quadrado vai dar menos 1 vai dar 0 portanto é imaginário esse cara aqui é sempre positivo tá dentro do que a gente quer dentro dos reais esse cara aqui é sempre positivo maior que 0 sempre isso aqui embaixo pessoal é sempre maior que 0 porque é quadrado né então onde esses caras se anulam não tá no domínio da função que é no 2 e aqui no menos 1 que nenhum dos dois tá no domínio da função esse cara não se anula tá gente x quadrado mais 1 não tem raiz real não se anula portanto a resposta aqui é não tem não possui ponto de inflexão isso não quer dizer que ela não vai ter mudança por quê? porque ela tem descontinuidade tá ela tem descontinuidade ela pode em volta de uma descontinuidade ter mudança poderia né mas a gente vai fazer agora estudo de concavidade ora estudo de concavidade gente não tem grande segredo porque olha só esse cara aqui é sempre positivo esses caras são sempre positivos tem um menos na frente portanto f tem concavidade sempre para baixo tá gente independente de onde você esteja no domínio dessa função a função f tem sempre concavidade para baixo por quê? porque olha aqui esse cara é positivo esse é positivo mais por mais dá mais com esse menos vira menos então independente do x você pegar ela está sempre voltada para baixo tá bom? vamos fazer um repasse do que a gente fez até agora a gente achou ponto ponto crítico o ponto crítico é x igual a zero é logaritmo de 4 olhem lá vocês vão ver só esse ponto crítico nós determinamos o domínio da função que é de 1 para frente tirando 2 e verificamos onde ela é crescente e onde ela é decrescente tá lá vamos dar uma olhadinha ver onde ela é crescente e decrescente procuramos pontos de inflexão descobrimos que não tem ponto de inflexão e finalmente nós estudamos a concavidade a concavidade é sempre abaixo porque a derivada segunda é sempre negativa ok gente isso está concluído agora a gente vai para as assíntotas tá assíntotas vamos dar a cor aqui assíntotas pessoal podemos ter assíntotas estamos interessados nas assíntotas horizontais e verticais então como é que eu faço para achar assíntota primeiro vamos logo para os infinitos porque os infinitos nos dão as informações de assíntotas né limite quando x tende para mais infinito agora eu vou estudar no mais infinito do logaritmo natural de como é que eu faço pessoal ah tem um polinômio de grau 3 bota x ao cubo em evidência porque aí você tem um estudo melhor da situação 1 menos 3 sobre x mais 4 sobre x ao cubo tá isso aqui é igual então pessoal quando você coloca o seu x em evidência x ao cubo em evidência te facilita muita coisa porque olha só isso aqui vai para infinito isso aqui tudo vai para zero isso aqui vai para infinito isso aqui vai para zero sobrou x ao cubo logaritmo de uma coisa infinita é infinito dá mais infinito não tem assíntota tá bom entenderam atenção para o cálculo de limite vocês estão achando que a passou a prova não precisa saber mais isso aqui é uma é uma sequência né gente vocês usam constantemente tudo que aprenderam nas aulas seguintes então vamos lá bem pessoal então agora nós temos a seguinte situação para mais infinito nós já sabemos agora sobrou o que pessoal sobrou dois pontos né sobrou ponto ou valor né eu vou botar ponto mas é o valor x igual a 2 e x igual a menos 1 pelo lado direito só por que gente porque o domínio dessa função é de menos 1 para frente tirando 2 então para frente eu já vi que é lá no infinito tá aqui ó para infinito eu já vi falta 2 a esquerda e a direita e o menos 1 eu vou fazer logo do menos 1 parece a meu parece talvez mais fácil né não sei vou dar uma olhada aqui e aí depois a gente estudou para o 2 que eu acho que também vai ser difícil mas vamos lá primeiro para o menos 1 limite quando x tende para menos 1 pela direita do logaritmo natural vou escrever vou escrever essa função aqui naquela forma que nós vimos lá que é x mais 1 x menos 2 ao quadrado né a gente viu fatorou ela dessa maneira igual pessoal quando isso aqui vai para menos 1 isso aqui vai para 9 né vou mudar a cor aqui para fazer essa análise tá então nós estamos fazendo uma análise olha só quando isso aqui vai para menos 1 né isso aqui vai para menos 1 isso aqui tudo vai para 9 3 ao quadrado é 9 agora esse cara aqui é menos 1 pela direita quer dizer 0,99 isso aqui vai para 0 pela direita tá gente 0 vezes 9 vai para 0 esse logaritmo quando x tende para 0 vai para menos infinito tá quando tende a 0 0 vezes 9 vai para 0 então quando tende a 0 esse cara aqui vai para menos infinito tá bom então pertinho do menos 1 do lado direito vai para menos infinito no infinito vai para mais infinito e falta ver agora x limite quando x tende para 2 pelo lado direito tá mesma coisa logaritmo natural a expressão é a mesma x mais 1 x menos 2 ao quadrado eu vou fazer aqui vou até tirar esse cara daqui porque como está ao quadrado acho que não vai precisar ser nem esquerda e direita vai ser a mesma coisa tanto a esquerda quanto a direita olha só quando vai para 2 esse cara aqui vai para 3 tá gente isso aqui vai para 3 e esse cara aqui vai para 0 positivo por quê? porque está ao quadrado portanto 0 vezes esse cara isso aqui vai ser tanto de um lado quanto do outro vai ser menos infinito porque vai para 0 logaritmo de 0 pela direita é menos infinito façam o gráfico do logaritmo e se jerem com dúvidas tá bom? conclusão gente tanto para um lado quanto para o outro dá menos infinito e a gente já pode finalmente depois de tudo isso construir o gráfico da função tá bom? é o nosso próximo passo pessoal então finalmente aqui ó gráfico vamos construir o gráfico tá então o gráfico dessa função eu vou fazer aqui ó tá obviamente não vai ficar perfeito mas a ideia é só esboçar alguma coisa porque a gente vai ter depois como verificar isso lá no GeoGebra pessoal aqui vai estar o menos 1 tá bolinha aberta gráfico de função é até aqui ó tá é aqui gráfico de função aqui vai estar o 2 bolinha aberta também aqui no 2 nessa linha pontilhada aqui não tem gráfico de função a função não passa por aqui ela é descontínua tá gente tá bom? e agora a gente vai usar tudo aquilo que a gente demorou um pouquinho para deduzir a gente vai usar aqui agora tá então primeira coisa domínio da função tá aqui já usei do menos 1 para frente só tem gráfico para cá e não tem gráfico nessa linha que é o 2 que não faz parte do domínio tá primeira coisa ok então já sabemos que só tem gráfico para cá pelo domínio segunda informação ponto crítico só tem um ponto crítico que é aqui no 0 aqui 0 quanto é f de 0? logaritmo de 4 pessoal logaritmo de 4 eu não tenho nem ideia de quanto vai dar isso só pôr na calculadora então eu vou botar aqui ln de 4 tá função passa aqui certamente não é negativo porque negativo é entre 0 e 1 então tá aqui tá bom? aqui pessoal vamos analisar agora onde a função era crescente para isso eu vou voltar o vídeo vou olhar lá atrás vocês já podem olhar aí eu vou olhar aqui para ver onde é que ela era crescente e decrescente então pessoal aqui nós temos a função é crescente de menos 1 a 0 e de 2 a mais infinito tá e ela é decrescente de 0 entre 0 e 2 tá bom? agora eu preciso saber as assíntulas porque esses caras aqui não estão muito claros para mim mas entre menos 1 e 0 ela é crescente 2 e mais infinito ela é crescente entre 0 e 2 ela é decrescente vamos olhar as assíntotas para ver pessoal aqui nós temos olha só próximo do ah, faltam as concavidades né? mas as concavidades também olha, é sempre para baixo não tem grandes problemas próximo mais infinito ela vai para cima mais infinito próximo do 1 para a direita menos infinito e próximo do 2 menos infinito então lá na ponta é mais infinito e no resto é menos infinito agora já pode construir vamos lá então pessoal olha só aqui nós já sabemos que ela está aqui embaixo ela é menos infinito tá por aqui aqui nós sabemos que ela está por aqui e aqui nós sabemos que ela está por aqui dos dois lados e aqui a gente sabe que ela está aqui pessoal a concavidades sempre para baixo e esse aqui é ponto crítico é o maior ponto que ela chega faz voltinha ali faz isso aqui faz voltinha vem para cá tá bom? olha só gente crescente de menos 1 a 0 decrescente de 0 a 2 tá vendo? e aqui ó crescente aqui com indo para mais infinito aqui tá certo? pessoal esse é o esboço do gráfico perceba pessoal que eu comecei do 0 sem ter nenhuma informação do que é isso aqui de como se comporta nada e aí vamos supor que isso aqui fosse o resultado de uma pesquisa que eu fiz a respeito de alguma coisa e eu queria enxergar isso no gráfico então eu precisava decifrar tudo isso tirar todas as informações para finalmente construir o gráfico eu fui lá verifiquei onde era crescente decrescente concavidade aqui ó sempre para baixo a concavidade outro detalhe gente não tem ponto de inflexão não muda tá vendo? não tem coisas assim ó para baixo para cima para cima para baixo não tem tá vendo? então esse é um esboço muito bom eu garanto do gráfico que funciona agora eu vou lá no GeoGebra e vou plotar essa função para vocês verem quanto que a gente se aproximou do gráfico da função tá bom? e aí vocês a gente encerra esse exercício vocês deem uma boa olhada e depois a gente trabalha mais mas vamos lá plotar no gráfico no GeoGebra para ver quanto que a gente se aproximou do gráfico da função tá bom? olhem bem aqui ó como é que tá vamos lá então pessoal aqui nós temos logaritmo de x ao cubo menos 3x quadrado mais 4 que tá aqui ó vejam vocês que olha como a gente se aproximou tudo bem que o dele tá mais esquisitinho mas tá aqui ó vai pra infinito aqui ó no 1 ele desce tá aqui a concavidade pra baixo aqui ó não tem gráfico isso aqui não tá junto não tá gente isso aqui não gruda não não tem gráfico aqui não e aqui ó subiu pra lá tá vendo? então o gráfico dele tá mais ou menos parecido com o nosso né? claro que o dele vai tá melhor mais preciso que o nosso mas é isso né gente ó tá vendo? vocês conseguem agora construir o gráfico de qualquer coisa vocês fazem o gráfico e comparam depois com algum programa você deve estar se perguntando ah mas como é que o programa faz isso aqui? bom gente tem uma série de mecanismos que ele utiliza mas em particular tem algumas dessas coisas que vocês utilizam pra fazer lá também tá bom? vamos terminar aqui essa aula vocês estão vendo aí que é possível fazer os gráficos a partir de agora vejam os exemplos e depois façam a lista tá bom? ok terminamos aqui